Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo da série de o que vale a pena aqui no canal Pra quem não sabe, é um vídeo que eu mostro basicamente 5 itens, um top 5 do que eu gosto de uma determinada marca E já tem, eu acho que 3 vídeos aqui no canal Tem Maybelline, tem Revlon e tem, quem disse, Berenice também São marcas que eu amo e eu acho que vale a pena, se você quiser, dar uma entradinha lá Enfim, hoje eu vim aqui falar os meus 5 produtos preferidos da Debalme A Debalme é uma marca que eu descobri, assim, mais ou menos recentemente E que é uma marca que eu gosto muito, que eu descobri recentemente Eu já tenho vários produtos e foi difícil fazer uma seleção aqui Porque eu não sabia direito o que selecionar, porque tem muita coisa legal da Debalme, gente A Debalme é uma marca que ela é americana, ela é da Califórnia, se eu não me engano E ela tem umas embalagens lindas, que tem uma brincadeirinha assim, é meio vintage Várias coisas delas são feitas de papelão Então são embalagens que é ótimo, porque não quebra Mas a Debalme é uma marca que eu amo na qualidade Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, que você clica e sempre acompanha tudo que tem aqui Mas às vezes o YouTube não mostra pra você Então ativa as notificações, porque você sempre sabe mesmo quando tem vídeo novo Não esquece de deixar o seu like aqui pra mim, se você gosta desse tipo de vídeo E vamos começar Vou começar então na ordem de menos preferidos pra mais preferidos Quem tá acostumado a ver esse vídeo já sabe que eu faço assim No meu 5, né, no meu número 5 aí no final Vai tá esse bronze Bahama Mama Mas também, quem acompanha os vídeos aqui no canal Sabe que eu não vivo sem esse bronzer Que ele é o meu preferido E todos os vídeos, basicamente, eu tô com ele aqui Porque eu amo esse bronzer Ele é um bronzer que ele fica super bonito pro meu tom de pele Porque ele fica muito natural Então não fica aquela coisa assim, super rebocão Eu tô com ele hoje, eu acho que ele fica com um natural muito bonito Tem dia que eu não tô muito afim de passar blush, por exemplo E aí eu só aplico ele, ele fica com uma corzinha assim natural, de saúde Fica bonito Eu consigo fazer assim, só pra dar um arzinho Não ficar com uma cara tão pálida, né Como eu disse pra vocês, ele vem numa embalagem assim Que é super compacta, muito boa de colocar dentro da necessaire E vem com um espelhinho assim, ó Vou mostrar aqui pra vocês Olha a câmera E aí é super tranquilo Dá pra você, na correria, só reaplicar ele Adoro isso nos produtos da Debalme Porque sempre vem com um espelhinho maravilhoso dentro Esse aqui é o Timbalme da Debalme também Óbvio, né Milena? Tá assim, na mesma zona de amor do Bahama Mama Mas tudo bem, a gente tem que seguir uma hierarquia aqui Vamos fazer isso Ele é um primer, que ele é um primer siliconado, gente Mas ele não deixa a pele agarrada, sabe Ele não deixa a base escorregando na pele Ele seca super rápido e fica com aquela textura gostosa, sabe Pra aplicar a base Ele faz sim a maquiagem durar Mas eu não acho que seja nada demais, assim Não é uma coisa que, nossa, passei a maquiagem em 9 horas da manhã E ela tá impecável no final do dia Lógico que os outros produtos, como a base e tal, influenciam O que eu gosto mesmo dele é porque ele disfarça os poros Deixa uma cobertura mais bonita, sabe A base fica mais bonita na pele Aí, pra terceira coisa Eu acho que eu vou colocar o batom Vocês sempre me perguntam quando eu apareço aqui com ele Ou quando eu apareço lá no Insta Stories, no Instagram E esse batom aqui, ele é o Matte Matte Huggies A cor dele é a Charming E ele é lindo, gente Ele tem, assim, esse rosa meio queimado E eu acho que ele serve pra todas as ocasiões Eu já usei ele em casamento Eu já usei ele de dia Eu já usei ele à noite E ele é um batom matte que ele seca, assim, não tão rápido Dá pra você deslizar a boca depois de alguns, sei lá, um minutinho que você aplica Você consegue ainda mexer ele Mas depois ele seca completamente Fica bem matte E o aplicador dele é super normal, gente Aplicador líquido mesmo Já falei dele aqui várias vezes pra vocês em favoritos Porque é realmente um batom que eu amo Agora, em segundo lugar, eu acho que eu vou deixar essa paleta aqui É a Meat Matte Trimony E eu tenho outras paletas da Debalme que eu também gosto bastante Tenho sombra em pó, sombra solta Mas essa aqui é uma das minhas paletas preferidas da vida Então tinha que estar aqui no meu top Eu gosto muito da pigmentação das sombras da Debalme São sombras realmente pigmentadas E que são gostosas de passar, sabe? Elas são muito pigmentadas Mas elas não são aquelas sombras duras Elas são macias Você consegue esfumar com uma facilidade Que é ótimo Tem algumas minhas sombras que são mais durinhas Essa, por exemplo, aqui do meio Eu sinto que ela é mais durinha do que essa aqui, ó Essa aqui eu já sinto que ela é muito mais macia, sabe? Então acho que varia também na pigmentação, do tom da sombra Eu só tenho usado basicamente ela, assim, na minha vida, nos últimos meses Ela tem vários tons só neutros, gente Eu já até fiz um vídeo aqui só com ela Mostrando duas maquiagens diferentes Então ela é uma paleta de sombras neutras Mas que você consegue fazer vários resultados com ela O meu top 1 não podia deixar de ser o iluminador da Debalme Eu já falei pra vocês que ele é um dos meus iluminadores favoritos da vida Esse iluminador aqui da Debalme Ele é uma das coisas mais maravilhosas do mundo É o Mary Lou Manizer Eu acho que o custo-benefício dele vale muito a pena Ele é um iluminador em pó Mas a textura dele é muito macia, sabe? E ele pigmenta super rápido Ele fica muito bonito na pele Amo passar ele Ele é um iluminador em pó Que ele não fica com aqueles negocinhos de glitter, sabe? Sempre falo isso pra vocês É porque eu tenho muito nervoso de iluminador Que fica aparecendo partículas de glitter E como eu disse, ó Todos os produtinhos da Debalme vêm com espelho Que é maravilhoso pra você retocar Quando você estiver na rua Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenham gostado do meu top da Debalme Se você tem algum produto favorito aí da Debalme Deixa aqui embaixo nos comentários E se você quiser algum outro vídeo de alguma outra marca Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar fazer Não esquece de se inscrever no canal E com os dedos sujos A gente se vê no próximo vídeo Até lá! Tchau! Tchau!